Equipe, portas de modificações, sinta esse clima! A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem programado pra você curtir em todo o Brasil! Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado pra comandar aquele cerimonial que sempre chama atenção Esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela Mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades Toque de cabeça! Do esporte! A pita! Fim de papo no primeiro tempo Tudo pronto Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você E agora o distante, o que ele vai fazer? Vai fazer o sinal do até... Durante todo o tempo... 1.306 espectadores O golmeiro mostra as suas credenciais mais uma vez O golmeiro mostra as suas regras E agora o golmeiro... Ele é a vontade Tocou de cabeça, não tocou legal Tocou de cabeça, não tocou legal Tocou de cabeça, não tocou legal Tentou o passe mais à frente O juiz olha por ela... O juiz olha por ela... O juiz olha por ela...